Então, o número 8, ela diz assim, no regime simples, um título, opa, com valor nominal R$ 38.290,20, vence em seis meses, ele vence em seis meses. A taxa de juros usada na negociação é 24% ao ano e o resgate do título será feito dois meses antes do seu vencimento, dois meses antes do seu vencimento. Nós estamos aqui no dia de hoje, data zero, daqui a seis meses, vence um título de R$ 38.290,20. Só que ele será resgatado quando? Dois meses antes, dois meses antes do seu vencimento. Ou seja, na data quatro meses, ora, se ele valia R$ 38.290,20 daqui a seis meses, em quatro meses, ele vai valer uma quantia X, que obviamente será menor do que R$ 38.290. Aí a questão continua dizendo assim, considerando o desconto racional, Ora, nós já sabíamos que o regime é o regime simples. Quando ele expressou que vamos trabalhar com desconto racional, esta operação de levar o R$ 38.290 para uma data anterior, será, portanto, feita por meio de um desconto simples por dentro. É o que está dito pelo enunciado. E quanto é que vai ser o tempo de antecipação? Ora, da data seis meses para a data quatro meses, dois meses é o tempo de antecipação. E aí ele diz, assinale a opção que corresponde ao cálculo do correto valor a ser resgatado. O valor a ser resgatado é esse X. Ele quer saber o valor atual, o valor do X. Então, no desconto simples por dentro, nós temos que nominal é igual a atual, que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. Se eu quero saber o valor atual, que aqui vai ser esse valor do X, nós teremos que o atual vai ser o nominal 38.290 reais e 20 centavos. Mas, professor, estou vendo aqui que a questão me deu uma taxa anual, 24% ao ano. E vamos trabalhar com o tempo de dois meses de antecipação. Então, eu tenho que converter a taxa anual em uma taxa mensal. Se eu estou trabalhando no regime simples, a conversão da taxa se faz por meio do conceito de taxas proporcionais. Ah, é verdade, professor, sim, é verdade, taxas proporcionais. Portanto, de taxa ao ano para taxa ao mês, ano para mês, maior para o menor, do maior para o menor, você divide. E, neste caso, divide por 12, já que o ano tem 12 meses, 24% ao ano, 24 dividido por 12, 2% ao mês. Aqui está a nossa taxa proporcional mensal. Ótimo, então vamos lá, continuando aqui a fórmula. O parêntese mudou de lado, então, dividido por 1 mais, a taxa é 2%. A taxa é 2%, 0,02 vezes, o tempo são dois períodos. A questão não quer nem que você faça esta conta. Ela não quer nem que você faça esta conta. Que é apenas que você encontre este resultado em uma das alternativas de resposta. Então, olha o numerador, R$ 38.290,20. Está aqui ele, aqui na letra C. Olha o denominador, 1 mais, 1 mais, 0,02. Foi o resultado de 0,24 dividido por 12, 0,02, que multiplica por 2, vezes 2. Portanto, a letra C de casa expressa fielmente o resultado que nós encontramos para ser o nosso valor atual desta operação. Ok? Ok?